E everybody's watching her, but she's looking at you Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Eu sei que eu vivo sumida desse canal, posto um vídeo depois de um mês e eu vou postar outro E eu peço mil desculpas pra vocês em relação a isso Tem umas crises assim, eu fico super sem ideia E eu acabo não gravando vídeo pra não gravar algo sem conteúdo, algo que não seja bom Então me perdoem, mas eu estou cheia de ideias, como sempre, querendo mudar tudo aqui no quarto Eu tô gravando tudo aos poucos e com muita calma Pra fazer os vídeos bem detalhadinhos pra vocês, mas vídeos que não sejam demorados E com dicas bem úteis que vocês realmente possam usar no quarto de vocês Hoje eu separei pra vocês algumas dicas de coisas que você pode ter na sua casa Ou que são de fácil acesso, você pode achar em qualquer lugar E nada melhor do que repaginar o seu quarto, repaginar qualquer coisa na sua vida sem gastar nada Ou gastando quase nada Porque algumas coisas você pode precisar comprar, a maioria espero que vocês tenham em casa Eu mesma tinha quase tudo em casa, não precisei gastar muito Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá Pra começar, olha só como esse cantinho aqui do quarto tava super sem graça Só tinha algumas caixas e alguns objetos decorativos E eu resolvi mudar um pouquinho por aqui Pra isso a gente vai precisar de algumas garrafas Pode ser de cerveja, de qualquer coisa que você tenha na sua casa Algumas flores e uns bonequinhos Eu escolhi os minhós porque eu sou completamente apaixonada por eles Eu vou usar algumas caixas e umas câmeras que tem por aqui Mas super pode ser qualquer objeto decorativo que você tiver na sua casa Use a sua imaginação e a sua criatividade pra deixar o seu cantinho com a sua cara Olha só como pouca coisa, já mudou muito a cara do quarto Achei que ficou super fofo, deu cor, deu vida Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado também Vamos pra próxima dica Pra essa dica vamos precisar de flores Eu escolhi rosa porque era o que eu tinha aqui em casa Mas pode ser qualquer cor, até mesmo colorido Pistola e cola quente Uma tesoura, uma caneta, régua e papelão Ou qualquer papel grosso que você tenha por casa Pra começar, desenha a letra que você quer Eu escolhi a letra V porque é a letra do meu nome Mas pode ser qualquer letra ou palavra que vocês queiram colocar na decoração do quarto Aí é só recortar e começar a colar as flores Lembrando que não precisa apertar muito as flores Porque senão elas ficam amassadas e acaba ficando feio E aí é só recortar muito as flores Eu adorei o resultado final Acho que se fosse colorido ia ficar melhor Mas como eu usei as flores que tinha aqui em casa Eu achei que o resultado ficou muito bom Você pode colocar em qualquer lugar Eu coloquei na porta do meu quarto Olha como a minha bancada tava super sem graça Eu já estava odiando do jeito que ela tava E eu resolvi mudar um pouquinho Pra isso a gente vai precisar de paletes Algumas plantinhas Porta-retratos E alguns objetos decorativos que você tiver por aí Pode ser qualquer coisa Olha só como ficou Eu estou completamente apaixonada Eu achei que super mudou a cara aqui do meu quarto E ficou na mesma paleta de cor Todos os objetos nesse mesmo cantinho E eu amei Eu espero que vocês tenham gostado também Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar muito aqui embaixo No gostei Porque isso me deixa muito feliz Sempre falo isso pra vocês Compartilhe o vídeo com seus amigos Pra eles aprenderem as dicas também Se ainda não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever Pra não perder mais nada por aqui Eu prometo que eu vou parar de demorar muito Pra postar vídeos E vou estar atualizando o canal sempre Comenta aqui embaixo o que você mais gostou Me dando sugestões de vídeos Eu realmente preciso muito da sugestão de vocês Pra saber o que vocês querem ver E também pra me ajudar a criar conteúdo pro canal Não esquece de me seguir nas redes sociais Eu sempre deixo elas linkadas aqui embaixo O meu Face, o meu Snap, o meu Instagram No meu Instagram eu sempre fico postando meus looks No Face eu dou algumas dicas que rolam aqui por casa Que são pequenas e não vem pro canal Não uso muito meu Snap Estou aprendendo a usar, gente É porque na verdade eu não tenho muito o que ficar postando Eu quase não uso Mas eu vou começar a usar mais E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Fiquem com Deus